Então cê deixa vim, num breca não quebrado E o Zé Polvinho, sai pra não tomar rajado Que é pouca ideia pra comédia perrequeiro Que tempo é dinheiro, não vai contar pra não fumar o do verdadeiro O choro da coroa e suas orações Me fez mais forte, passava onde só tem leões Só que não vai pra cima, é só sequência de papo E os inimigos não vai derrubar um puro Forte, forte, avisa pro recalco que o moleque tá bigode E aê, brota, outro sai da reta porque nós é pé na porta Forte, forte, avisa pro recalco que o moleque tá bigode E aê, brota, outro sai da reta porque nós é pé na porta Salve CBzinho, nós é pé, brota, pé na porta Bala nos pilantra, marcha nas gostosas Se joga pros daqui, hoje me cor de velar Lutando tudo, não tinha nada Então tô na luta pra vida mudar Contei um vento e no peito do preto Só vou de lalar, gelado se pá Beat, suíte, tratando essa city Tipo GTA, hipo GTA Igor Guilherme me chama de Dério Sei que nunca esquece, tipo o pai sentar Xinguim, bolando, racista e boa, trapilado Tô com o pé, H, tô com o P, H 4M é grife de maloca chique Forte, abraça, nós tá no ar Forte, e nem tô falando de músculo Tô falando de lucroso Bigode, daqueles que assombra a vida de bico sujo Com Deus e sem sorte, fé é o que move Se tem dinheiro no bolso É porque as pernas foi no corre-grado Por tudo que tem, eu luto, por tudo que sonho Usando a disposição que a sessão promove Se antes não tinha neus e as do dólar Hoje o perigo é morrer de cirrose Pois os dólares mancam a sessão de ony walk Amenizando as neuroses de doses em doses Longe dos haters e ao lado dos brothers Pondo fogo na top, flor de Nova York Pique as bebê que com nós se envolver Que antes sentiu fraqueza e hoje rendeu com certeza Porque além de chavão, o pai tá forte Nós cria, eles copia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas